Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oremos, Pai Celestial, temos, Senhor, lido a sua palavra e agora nós te pedimos que o teu Espírito verifique a palavra, a mensagem em nossas vidas. Ela já foi trazida pelo Senhor, mas nós precisamos do mesmo Espírito Santo para que Ele a verifique em nossas almas. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos a graça do Senhor e nós te pedimos, Pai, que o Senhor ajude-nos agora, tomando cada pensamento, domínio do Espírito, Senhor, sobre cada pensamento, que todo pensamento vão, todo pensamento desconectado com o teu Espírito possa ser desfeito e todos possam estar completamente ligados ao pensamento divino. Como disse o teu servo Paulo, que nós já não pensamos o nosso pensamento, mas a mente de Cristo está em nós. Em nome de Jesus, pedimos por essa igreja que está aqui, como também, Pai, por aqueles que estão na conexão pela internet, que o Senhor os abençoe igualmente. Pois nós colocamos aqui para o serviço do Senhor, esperando inteiramente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus. E para a glória do Seu nome, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Cantemos este corinho ainda, Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei como pluma nos ares, Sentirei como nuvens a voar, Sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Amém, Senhor Jesus. Podês assentar. Para isso nós estamos aqui. Para isso nós viemos oculto. Para aproximar-nos de Deus. Eu, entre tantas outras coisas que Teria para falar. Eu gostaria de começar aqui a falar sobre a mensagem de Adoção, posição no corpo de Cristo. Nós já até falamos um pouquinho, Eu creio que na outra sexta-feira. Mas, Eu lendo essa mensagem que chegou essa semana, A base do companheirismo, Eu gostaria de nós Falar um pouquinho Nisso, Nessa linha, O profeta lê essa escritura. E, Então diz, Aqui começa dizendo, Que se nós disser que temos comunhão com Ele, E se nós andarmos em trevas, Nós estamos mentindo. E não estamos praticando a verdade. E ele, Em seguida, Então no verso 7, Diz, Mas se andarmos na luz, Como Ele na luz está, Temos comunhão uns com os outros. Veja que, O Espírito Santo, Aqui através do apóstolo, Está colocando essa base de, Andar em trevas, Ou não ter comunhão uns com os outros. Como nós conhecemos bem, Com aquela outra escritura, Que mesmo João diz aqui, Que se, Né, Se nós, Disser que nós amamos, A Deus, Mas nós odiar o irmão, Nós, Estamos mentindo, Porque, Se nós não amamos, O irmão que nós vemos, Como vamos amar a Deus, Que nós não estamos vendo, Né? Mas eu gostaria de, De, Na sequência aqui, Tomar aqui, Mais uma escritura, É, Em Efésios capítulo 5, Quero ler aqui, Do 5 ao 17, Diz aqui, Mas todas essas coisas, Se manifestam, Sendo condenadas, Pela luz, Porque a luz, Tudo manifesta, Por isso diz, Desperta tu que dormes, E levanta-te de entre os mortos, E Cristo te esclarecerá, Veja que existe uns que estão mortos, E há aqueles que não estão mortos, Estão apenas dormindo, Porque o morto não pode ser despertado, Né? Nesse caso aqui, Que ele está falando, O morto não consegue ouvir a pregação, Você pode pregar para o morto, Você pode até xingar ele, Chamar ele de feio, De tudo que você quiser, E ele não vai te responder nada, Porque ele está morto, Mas o vivo sim, O vivo tem reações, Né? E aqui então, O Espírito Santo está dizendo, Através de Paulo, Que te acorda, Te acorda, Te acorda, Tu estás aí entre os mortos, Mas tu não é morto ainda, Tu ainda está vivo, Tu ainda, Apenas está assim, Inconsciente, né? Quando a pessoa dorme, Ela fica inconsciente, Mas ela pode ser despertada, E, Diz, Desperta e te levanta daí, Sai daí, né? Esse não é o teu lugar, Porque, Em tudo, Na nossa vida, Em tudo, Nós temos que tomar decisões, Às vezes, Às vezes, Nós dizemos, Ah, estou esperando, O que é que Deus vai fazer? E Deus não vai fazer, Diz o profeta, Que alguém diz assim, Ah, Será que o Senhor vai me curar? Não, Será que Ele vai me salvar? Não, Não vai, Porque Ele já te salvou, Já te curou, Quando Ele, Inspirou na cruz, E disse, Tudo está consumado, Estava consumado, Já a nossa cura, Estava consumada, A nossa salvação, Agora, Eu tenho que aceitar, É como disse o profeta, Que, Alguém, Entra num porão, Se esconde, E fica, Tanto tempo no porão, E passa a acreditar, Que não existe sol, E as pessoas dizem, Olha, O sol está brilhando lá fora, Diz, Não é que sol, Coisa nenhuma, Ele até esqueceu, Que existe sol, Não, 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 O profeta, Usa outra expressão, Expressão comum, Assim, Para todos entenderem, Diz assim, Que um sapo, Está ali, Debaixo de uma pedra, Né, Uma toquinha ali, E fica ali, Assoleado ali, Né, 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 E o outro, Assim, Olha, Logo aqui, Tem uma lagoa, Ele diz, Que é nada, Eu vivi a vida toda aqui, Nunca vi isso, Porque ele não saiu dali, Né, Porque ele não se dispôs, A caminhar um pouco mais, Além da toca ali, Né, Então, O profeta, Usa essas expressões, Para chamar a nossa atenção, Que nós, Precisamos, Caminhar, Como nós estamos ouvindo aqui, A mensagem, Em desespero, Ali, Que o profeta lê a escritura de Jeremias 29, Do 10 e em diante, Ele creio que lê, E ali diz que se, Né, Nós, Se o povo orar, Me buscar, Então me acham, Então me acham, E nós ouvimos aqui, Na última quarta-feira, O profeta mostrando, Que sempre foi, Em momento de desespero, Que as pessoas encontraram Deus, Né, Hoje, Estava visitando a, Visitando ali, O irmão Avon, E a irmã Ruth, Ela estava contando, Contou um testemunho, Que ela, Estava ali, No sábado agora, Né, Quando a igreja, A maioria, Estava ali na chaca, E era sem água ali, Né, E tem uma caixa lá, A diz que 5 mil, 5 mil litros, Acho que é a caixa, Né, Que vem do morro lá, Né, E ela foi lá mexendo a tampa, Só que é muito grande, E a tampa ia cair, E ela, Não tinha como segurar, Aí ela, Ela clamou a Deus, Né, Clamou a Deus, O Senhor me ajuda, Não tem ninguém aqui, Para me chamar, Para me ajudar, Ela disse que não sabe como, Aquela tampa, Deslizou e encaixou certinho, E, Depois disso, Irmãos meus, Falaram para ela, Olha, Eu tentei encaixar, Homens, Tentei encaixar aquela tampa, E não consegui, Muito pesada, E não consigo, Eu fico a manhã fora, Assim não dá, E a tampa, A vez, Se o pente encaixou, Então, Ela disse que não tinha dúvida, Não teve nenhuma dúvida, Que Deus entrou em cena naquela hora, Porque a tampa ia cair, Ia quebrar, Ela não tinha como segurar, E, Então, Algo aconteceu, Então, O profeta mostra, Que foi justamente, Jonas, O profeta Jonas estava, Ele estava muito tranquilo, Pensando em tirar umas férias, Mas Deus não queria, Que ele tivesse férias, Deus queria, Que ele fosse para a Nínive, Aliás, Deus tinha lhe dado, Uma ordem, Que fosse para a Nínive, Pregar para os Nínive, Eram pagãos, Mas diz o profeta, Ele não gostava daquela gente, Ele não queria fazer, Aquele tipo de trabalho, Mas Deus queria, Que ele fosse lá, Então o profeta disse, Deus te força a algo, Deus só pode te abençoar, No lugar que ele determinou, Que você deve estar, E então, O que aconteceu, Ele, Pensando que tudo estava bem, Pagou a passagem, Tomou o barco para a Tarsis, E estava indo, Mas de repente, Aquela tremenda tempestade, E todo mundo desesperado, E ele dormindo tranquilo, Mas foi despertado, Foi acordado, E disseram, Que era para ele, Que nós já, Fizemos campanha de oração, Em todas as nossas igrejas, Aqui na nossa denominação, Nada resolveu, Quem sabe, A sua igreja, Quem é seu Deus? Qual é a sua igreja? Ele disse, Eu sou hebreu, Eu sirvo ao Deus vivo, Era o que estava dormindo, E não estava fazendo nada, Mas Deus queria, Que ele fizesse, Porque o único, Que tinha o Deus vivo, Estava dormindo, O único, Em todo aquele povo, Ali que estava naquele navio, Era o que estava dormindo, E estava fugindo de Deus, Então, Ele, Sabia, Qual era, O problema, Era ele, Engraçado, Não é? Era o único, Que cria no Deus vivo, E era o único, Que estava dando problema, Naquele navio, Os outros, Não estavam dando problema, Era aquele, Ele que estava dando problema, E quando ele foi jogado no mar, Deus já tinha preparado, Aquela grande peixe, Para engolir, Mas ele não tinha outra saída, Ali agora, Ali não dava para dormir tranquilo, No estômago do peixe, Ele simplesmente, Clamou, E lembrou, Que havia uma promessa, Que havia uma oração feita, Por Salomão, Quando o tempo foi dedicado, Que se qualquer um, Deus filhos, Em qualquer lugar, Orar, Virado para esse lugar, Tu virá do céu, Ele não sabia nem como, Talvez o profeta, Talvez ele se ajeitou um pouquinho ali, No estômago do peixe, E o peixe, Tendo um pouco de mal estar ali, Porque, Não conseguia dissolver aquela comida, Mandava, Você sabe que quando come alguma coisa, Tem os sucos graços, Que vão ali para dissolver, Como se fosse ácido, Para desmanchar a comida, Mas a comida não desmanchava, De jeito nenhum, E o peixe, Então, Mandando, Indo, E Deus dirigindo, E ele orou, E Deus ouviu, Em três dias e três noites, Ele chegou no piscino, Era longe, O peixe não pôde comer mais nada, Teve que levar ele lá em jejum, E vomitar, Aquela má digestão, Que estava dando nele, Vomitar aquela comida, Mas Deus, Ele teve que desesperar, E assim foi com cada um, Assim foi, Quando Moisés pensava, Que tudo estava perdido, Já não tinha mais esperança, Mas ele continuava orando, Continuava subindo o monte, De orar, O senhor ouviu dos céus, E o mandou de volta, Quando, Quando Ruth, Desesperada ali no, Se ela ia voltar, Para a sua denominação pagã, Ou se ela ia seguir, Com a sua sogra, Ela tomou a decisão certa, Em um momento de desespero, E quando Ana, Teve aquele desespero também, Porque não tinha filho, Já uma senhora, Já com uma certa idade, Uma idade avançada, E o senhor lhe deu um filho, E não somente um filho, Mas um profeta, Não é o profeta Samuel? E aí você pode seguir, Sempre o profeta diz, Infelizmente nós somos muito devagar, E se Deus nos desse as coisas facilmente, Nós, Não nos esforçaria, Nós nos tornaria indolentes mesmo, Deus tem que nos deixar, Passar por momentos difíceis, Para que então, Ele realmente, Nós possamos realmente buscar, De todo o coração, Porque ele diz, Quando me buscar, De todo o vosso coração, Eu serei achado vós, Não pode ser assim, Ah, se Deus me ouvir, Está bom, Se não, Também, Ele que sabe, Assim é a oração de Caim, Foi assim que Caim disse para Deus, Esse é o que eu tenho, Não, Um filho de Deus, Realmente ele, Ele se achega à presença de Deus, Com confiança realmente, Ele se coloca, Na presença de Deus, Com confiança, Mas, Temos que ter emergência, Temos que ter emergência, Porque se não, Como, Como disse, Como aqueles jovens hebreus, Eles ficaram firmes, E foram até a fornalha, Mas Deus foi com eles, Agora, Na sequência da leitura, Que nós temos, Aqui então diz, Verso 14, De Efésios 5, Por isso diz, Desperta tu que dormes, Levanta-te de diante os mortos, E Cristo te esclarecerá, Portanto, Vede prudentemente, Como andais, Quer dizer, Você tem que ver, Deus está dizendo para nós, Veja como é que você está andando, Veja, Seja prudente, Veja com prudência, Como andais, Aleluia, Não como nécios, Mas sábios, Mas como sábios, Você sabe, As nécias ficam por isso, Porque elas não se preocuparam muito, E armazenaram azeite, Eu estou vivendo uma vida boa, Minha vida está, Está boa, Está limpa, Para que esse negócio aí, De ler tanto a palavra, E tanto nos cultos, Orar tanto, Não precisa disso, Na hora que escureceu, Elas ficaram confusas, Ficaram perdidas, Não acharam o caminho das bodas, Porque no escuro, A Bíblia diz que quem está nas trevas, Não sabe para onde vai, Então, Continua dizendo, Portanto, Vede prudentemente, Como andais, Remindo o tempo, Não desperdiçar o tempo, Deus é tão bom, Que nos deu 24 horas no dia, Oito para trabalhar, Oito para dormir, Dormindo oito horas, Está bom, Criança precisa dormir um pouco mais até, Mas, Os adultos não precisam, Oito horas já é bastante, E sobra oito ainda, Ainda sobra oito, De repente você diz, Não sei onde é que foi as minhas oito, Parece que não sobra nada, Desperdiçou por aí, Perdeu essas outras oito, Porque você trabalha oito, Você pode dizer que você gastou uma hora, Ou duas para ir, Para voltar, Mas ainda sobra seis, Então, Algum tempo precisa ser, Dedicado a Deus, Se necessita, Algum tempo, Que seja um tempo bom, Dentro do Senhor, Como diz o profeta, Que, Um, Um cristão, Ele ora todos os dias, E lê a palavra todos os dias, Então, Remindo o tempo, Por quantos dias são maus, Por isso, Não sejais insensatos, Quer dizer, Loucos, Mas, Entendeis, Qual seja, A vontade do Senhor, Quer dizer, Uma pessoa que não procura entender, Qual é a vontade de Deus na sua vida, A Bíblia chama de, Louco, Insensato, Tenta tanta coisa, Luta, Por tantas coisas, Mas deixa Deus fora do quadro, Ainda bem, Que se ele é um filho de Deus, Se é uma filha de Deus, As coisas não vão dar certo, Mas as vezes, Ó, Segue anos, E anos batendo com a cabeça, Tentando achar uma saída, Não acha, Porque não tem luz, Está andando no escuro, Mas se realmente, Buscamos a vontade do Senhor, Ele vai nos guiar em tudo, Então, Andemos na luz, Mas eu, Eu quero, Sem perda de tempo, Eu quero mais me deter aqui, Quero ver se nos dois cultos aqui, Eu consigo, É ler, Com os irmãos, Essa mensagem, A base, Do companheirismo, O profeta nos mostra, Muito claramente, Eu estava lendo, Há pouco, Ainda mais um pouco, Dessa mensagem, E, Como nós podemos ter companheiros, Com Deus, E evidentemente, Uns com os outros, Ele diz, Eu gostaria de falar, Sobre o termo, Companheirismo, Por que estamos todos, Aqui juntos, Diz o profeta, Qual a razão, De nós estar todos, Aqui juntos, Com organizações diferentes, Denominações diferentes, Ele estava em uma campanha aqui, Diz aqui, Provavelmente, Aqui nós temos metodistas, Batistas, Pentecostais, Unicistas, Dualistas, Trinitários, Quadrangulares, E assim por diante, Mas algum dia, Deus nos guiará todos juntos, Algum dia, Veja que naquele tempo, Que eu não me mando, Isso aqui, Se eu não me engano, Foi em 68, Que ele pregou essa mensagem, Posso até confirmar aqui, É, Pregou no 14 de fevereiro de 61, Até mesmo a partir do Irmão Brana, Não existia, Muitíssimas igrejas, Alguma igreja apenas estava surgindo, Mas ainda com muita mistura, Denominacional, Ainda não havia, Porque o Irmão Brana, Porque o Irmão Brana, Nunca estabeleceu uma norma, Olha, Ele pregou para a sua igreja, Seu tabernáculo ali, Pregava, E isso foi devagar, Você encontra o Irmão Brana, Em 58, Pregando a ordem da igreja, Pregando a ordem da igreja, Pregou, De uma maneira, E quando ele pregou em 63, Cinco anos depois, Ele pregou já bem mais, Porque ele deixou as pessoas se envolverem, Ele disse, Ele estava até esperando o seu copastor ali, O Irmão Nevini, Atingir um nível mais alto, Para colocar a ordem da igreja, Ele deixava as coisas andar, Ele acreditava, Deus ia levando, Não era fabricando ninguém, Então, Ele disse, Algum dia, Deus nos guiará todos juntos, Não estava dizendo assim, Que em algum dia, Deus ia pegar um punhadinho da quadrangular, Um punhadinho da assembleia, Um punhadinho da unicisto, Um punhadinho da dualista, Um punhadinho da trinitária, E levar no rápido, Não, não é isso que ele está dizendo, Está mostrando que iria guiar para ter uma fé, Você está entendendo? Porque você vê, Efésios 4, Diz que há uma só fé, Um só Senhor, Um só fundamento, Uma só vocação, Com que nós somos chamados, Então, é isso que ele está dizendo, Algum dia, Isto é, Falando do futuro, Quando as pessoas tivessem a visão da mensagem, E os colocassem todos juntos, Numa mesa, Não apenas estar juntos, Mas, Numa mesma fé, Então, ele segue, Ele segue dizendo, Se havia, Alguma coisa em comum, Cura divina, Estava em questão, Então, Cada um deles veio e tiveram companheiros juntos, Então, Será, Será desta maneira algum dia? Então, ele disse, Por causa da cura divina, Por causa da cura divina, Estavam ali juntos, Porque eles tinham essa visão em comum, Todos que estavam acreditando na cura divina, E precisando de cura divina, Estavam juntos, Ali essas denomiações todas, Mas, Mas, Algum dia, Será assim, Não por causa de cura divina, Mas, Por causa da visão da palavra, Da mensagem, Ele segue dizendo, Então, Companheirismo, É quando podemos nos reunir, É quando está falando nos reunir, Não está apenas dizendo, Para estar junto, Mas reunir, Num mesmo propósito, Numa mesma visão, Companheirismo é quando podemos nos reunir, Pomba e corvos não conseguem se reunir, Você não vai ver, Dizendo lá um, O corvo lá convidando as pombas para uma reunião, Uma festa, Porque onde tem festa de corvo, Tem carniça, E para pomba não dá certo isso, Então você não tem como reunir, Corvo e pomba junto, Porque elas tem dietas diferentes, Seu paladar é diferente, Não dá para se reunir juntos, Aleluia, E eu creio que vocês todos estão entendendo, O que eu estou dizendo, O que eu estou lendo aqui, Não preciso explicar muito, Como é que você vai ter companheiros com mundanos, Não dá, Não tem como, Como é que você vai ser convidado para um casamento, Já vamos dizer assim, Um casamento de um parente mundano, E você fica no baile, Na bebedeira, Não, não tem como, Não tem como, Você pode até, De repente, Com respeito, Ir lá no casamento, Na hora lá dos votos, E dali você, Acha o seu caminho, Porque você não tem como, Eles não conseguem fazer festa, Sem essas coisas, Sem bebida, Então você não dá certo, É como uma pomba no meio dos corvos, Então ele disse, Eles não andam junto, Eles não podem ter companheirismo uns com os outros, Pomba e corvo, Eles têm dietas diferentes, Seus hábitos são diferentes, Você tem que ter companheirismo, Enquanto estiver em um acordo, Enquanto você estiver em um acordo, Você tem companheirismo, Agora, O que faz o homem desejar companheirismo? Apesar de qualquer coisa que possa acontecer, Você continua querendo ter companheirismo, Eu posso dar o meu testemunho, Como aconteceu comigo, Como é normal, Eu me criei no meio do mato, Não tinha vizinho por perto, E eu tinha desejo, Ficando já em um adolescente, Você sabe, Depois que passa aí dos 10 anos, Você já começa aquela visão mais ampla, A criança inocente, Você quer estar ao lado dos pais ali, O seu abrigo, O seu mundo é ao redor do pai e da mãe, Mas quando já começa aí, Chega aos seus 10, 11, 12 anos, Eu começo a ter uma visão mais ampla, Você quer conhecer o que está lá fora, E isso foi acontecendo comigo, E como você sabe a minha história, Eu perdi a mãe com 13 anos, E como ia fazer 15 anos, Eu desci do morro lá, E fui viver lá fora, E eu arrumei muitos amigos, Nunca tive inimigos, Procurava me comportar dentro dos limites, E não prejudicar os outros, Se você não, como diz a Bíblia, Se você não faz mal às outras pessoas, Elas não vão te querer mal, Agora você causa problema, Você causa dano para as pessoas, Daí você vai ter problema, Mas se você vive uma vida, Uma vida dentro dos níveis, Respeitando os limites, O espaço dos outros, A vida dos outros, Você não tem, A Bíblia diz isso, Que você não deve sofrer, Como alguém que se intromete, Na vida alheia, Tem pessoa que, Eu estou passando uma luta, Falou mal dos outros, Entrou em fofoca, E ouviu uma fofoca, Saiu contando por aí, Daqui a pouco, Aí vieram cobrar dele, Pois é, Eu estou passando, Jesus tem a misericórdia, Mas que Jesus, É você que entrou em problema, Você entrou no, No que não devia, Ouviu uma coisa, Nem sabe ser verdade, Se fosse verdade, Ainda não tem que sair falando, Você já sabe como fazer, Mas aí você vai, E daí você entra em problema, Mas como eu disse, Então eu não, Não tinha problema, Tinha muitos amigos, Vivia nas festas, Nos jogos, Nos bailes, Bebendo com eles, Estava tudo bem, De repente, Deus tratou comigo, Eu aceitei a Cristo, Onde não havia nenhum crente, Nem igreja, Onde eu tinha que fazer, 15, 20 quilômetros, A pé, Para ir no lugar, Que também não tinha pastor, Mas tinha lá, Alguns irmãos, Eu saia lá, Do interior, Dos campos, De Cambará do Sul, Ia lá em Ouro Verde, Caminhando a pé, Para encontrar, Com algumas pessoas, Por quê? Porque eu queria, Ter companheirismo, Eu agora, Não podia mais, Ter companheirismo, Com aqueles, Que eu ia no baile, Com aqueles, Que eu ia no jogo, Com aqueles, Que eu bebia, Que eu fumava, Agora, Eu queria achar, Um outro povo, Para ter companheirismo, E eu achei, E aí veio, De repente, Eu estou aqui em Caxias, A mensagem se abre para mim, Eu estava tão bem, Numa igreja grande, Mais de mil pessoas, Tinha, Atividade na igreja, De repente, A mensagem, Me tira dali, Fico sozinho, De novo, Novamente, Eu queria ter companheirismo, Sozinho, Às vezes, Eu saia daqui, Saia daqui, Pegava o ônibus, Para ir em Curitiba, Fui, Às vezes, Tomar a ceia em Curitiba, Porque eu queria, Ter companheirismo, Então, É próprio do ser humano, Nós não fomos criados, Para viver isolado, Você vê uma pessoa isolada, Se isola, Não tem companheirismo, Essa pessoa tem algum problema, Porque o ser humano, Precisa ter companheirismo, Mas você tem, Você tem companheirismo, Com quem tem a mesma visão sua, Como disse, Você não tem, Não é corvo e pomba, Andando junto, Não é porco e ovelha, Andando junto, Cada um com a sua turma, Por isso, Você precisa, Identificar, Aqueles que realmente, Tem a mesma plumagem, Não é? Como dizia, A mãe do irmão Brana, Pássaro da mesma plumagem, Voou juntos, Não é? Então, Ele segue aqui, Dizendo, Tem hábitos diferentes, Você tem que ter companheirismo, Enquanto estiver de acordo, Agora, O que faz o homem desejar, Ter companheirismo, O que nos faz, Nos reunir, E querer ter companheirismo, Um com o outro, É porque ali, Tem que haver, Algum tipo de, Compatibilidade, Com isso, Que você está compatível, Você está de acordo, A comunhão, A sua conversação, Seu diálogo, É semelhante, É parecido, Você, Você tem a mesma visão, Você busca a mesma coisa, Um ajuda o outro, Olha, Eu vi isso aqui, Olha aqui, Olha que coisa boa aqui, Né? Então você realmente está caminhando, Na mesma estrada, Na mesma direção, Diz o profeta, Agora, Deus não faz algo, A menos que isso, Seja perfeito, Correto? Bom, É precioso, E perfeito, Então o que Deus faz, É precioso e perfeito, Agora, Eu creio, Que assim como o homem hoje, Porque o homem, Quando percebe, Que é um pecador, Por que ele não vem e diz, Pai, Eu sou pecador, O profeta, Seria tão fácil, Quando o homem se dá conta, A mulher se dá conta, Eu sou um pecador, Eu preciso de perdão, Mas por que que ele não faz isso? Diz o profeta, E dizer, Perdoa-me, Não, não, O homem, O ser humano, Não faz isso, Procura fugir, Isto, É o que aconteceu no Éden, O Adão, Quando saiu fora do programa de Deus, Se escondeu, Mas sempre buscando uma religião, A Bíblia diz que ele procurou fazer uma cobertura, Porque se deu conta, Porque se deu conta que estava nu, Ele adquiriu, Inteligência, Mas o que fez a sua inteligência? Fez fugir de Deus, E o irmão Brana fala bastante disso aqui, O homem ter conhecimento, Mas se afasta de Deus, Ele faz a mesma coisa que Adão fez, Esconde-se nos arbustos, Em algum lugar, Ele quer se manter afastado, Por quê? Isto faz, O fez ele no princípio, Ele se afastou, Correu, E é isto que eu penso, Que é, As pessoas, O profeta diz que, Ele foi num lugar que as pessoas estavam fazendo, Alguns fizeram desenhos e coisas, Acho que pinturas de Eva, Adão e Eva, E ele disse que era a coisa mais horrível, E Eva parecia quase um animal, E o profeta diz, Não, ela era a mulher mais bonita, Porque o que Deus faz é perfeito, Era a mulher mais bela que havia, Linda, Que já houve na terra, E Adão era uma espécie de homem, Um homem mesmo, Masculino, Em todos os aspectos, Eva era feminina também, Em todos os aspectos, Porque Deus não tem nada misturado, É Satanás que faz isso, O profeta diz que na noiva, No corpo da igreja, Na noiva, Não terá uma mulher ali com mão de homem, Um homem com mão de mulher, Tudo será perfeito, Homem é homem, Mulher é mulher, Então ele segue dizendo, Agora descobrimos que, O que faz o homem almejar, Ter companheirismo, Porque ele uma vez teve companheirismo, Uma vez, Nós lemos aqui, Jó 38, Verso 4, 7, Deus dizendo, Onde tu estava, Quando lançava o fundamento da terra, Quando as estrelas da alva, Saltavam de alegria, Todos os filhos de Deus, Rejubilavam, Todos, Se diz que eram todos, É porque eram todos, Então, Já estavam lá, E Deus ainda estava, Apenas fundando a terra, Então o profeta diz, Ali havia, Um companheirismo perfeito, Quando o irmão Brana, Esteve ali, Mais além da cortina do tempo, Na sexta dimensão, E viu aquelas milhares, E milhares de pessoas, O profeta disse, Era algo, Perfeito, Não havia nenhum ontem, Nenhum amanhã, Nós estamos esperando alguma coisa, O que passou, O que vai vir, E já passou, E o algo, Ali não, Eles não estavam ansiosos, Por nada, Eles não estavam ansiosos, Eu estava escutando, Essa semana, Um, Um, Um profissional da saúde, Um, Acho que um, Um psicólogo, Um cara famoso, E ele dizendo, Que as pessoas, Estão ficando doentes da cabeça, Porque elas sabem muito, Mais ou menos assim, Né, Eu ouvi uma parte da palestra, Ela me chamou a atenção, Ele disse, É muita informação, Para a pessoa, E elas estão aceleradas, O tempo todo, As crianças, Estão tendo problemas, Por isso, Porque elas estão sabendo muito, Ele disse assim, Uma criança, De talvez cinco anos, Ela pode saber mais, Do que os reis, Sabiam no passado, Ela pode não, Ela sabe muito mais, Então, É muita informação, Então, Isso tem, Um, Um profissional, Não sei, Talvez nem crê em Deus, Né, Mas está, Está vendo, Está olhando no sentido natural, E é o que você vê, Pessoas depressivas, Pessoas agitadas, E tudo, Pessoas que precisam, Do remédio para dormir, Excesso de informação, É muita informação, Né, Então, Ele diz, O profeta continua, Seu companheirismo, Era com Deus, No princípio, Um homem hoje, Está tentando, Fazer o seu melhor, Não importa, O que ele seja, Se ele é um índio, O profeta diz, Quando viemos aqui, Encontramos o índio, Adorando o sol, Porque há algo dentro dele, Que deseja encontrar Deus, Ele não tinha nenhuma informação, Ele viu aquele astro, Né, Que tão bom, Né, Aquecia, Dava vida às plantas, Deve ser Deus, Então, Então, Ele passou a adorar o sol, Né, E ele segue dizendo, Em algum lugar, Ele está tentando, Encontrar o seu caminho, De volta, Para encontrar Deus, Porque, Sua origem, Era ter companheirismo, Com Deus, Porque o homem, O ser humano, Foi criado, Para ser, A habitação de Deus, Para Deus viver, Dentro dele, E o homem, Pelo pecado, Se afastou, De Deus, E, Ficou, Essa vida, Perdido, Perdido, Querendo encontrar, E, O profeta, Diz que, Deus, Deu, Certas, Capacidade, Ao homem, Certas coisas, Que o homem, Faz muita coisa, Por si mesmo, Faz muita coisa, Porque Deus, Deu certa capacidade, E certo desejo, De chegar a algo, O homem mesmo, Sem Deus, Faz tanta coisa, Não é? Jó, Ele, Quando se viu, Em apuro, Em problemas, Problemas, Você pode pensar, Que os seus problemas, São difíceis, Olha para Jó, Um pouquinho, O homem, Que tinha tudo, Era amigo, De todo mundo, E todo mundo, Vinha falar com ele, De repente, Ele, Perde tudo, Perdeu sua, Riqueza, Perdeu tudo, Perdeu os filhos, Perdeu a saúde, E, Por fim, A esposa, Se levanta contra ele, Não sobrou nada, Entretanto, Ele, Diz o profeta, Ele, Queria, Saber, Onde é que Deus, Morava, Ele gostaria, Que pudesse, Ter o endereço, De Deus, E dizer assim, Eu vou lá, E lá está, Eu vou lá, Eu bato na porta dele, E eu converso com ele, Mas, Para o fim, Ele disse, Eu sei, Ele vive, Eu sei, Que o meu Redentor vive, E, Por fim, Ele vai se levantar, E eu vou ver a Deus, Com esses olhos, Não outros, Aleluia, E isso aconteceu, Então, Diz o profeta, É, Esta é a razão, Que o sobrenatural, Atrai a atenção, Das pessoas, Tão poderosamente, As pessoas, Estão em busca, De algo sobrenatural, E eu digo, Para vocês aqui, Vocês, Povo da mensagem, Anos da mensagem, Se, Todos os nossos, Problemas, Né, Fossem resolvidos, Talvez, Nos perderiam, O profeta, Diz, Nos tornaríamos, Muito impacientes, Se você pedisse, Imediatamente, Deus te respondesse, Era só um estalar de dedo, Assim, Já estava ali, Não, Deus te deixa esperar, Porque a prova, Da sua fé, É que você tem paciência, É, Essa é a prova, Que você tem fé, Você tem paciência, E você, Nunca sai perdendo, Um cristão, Nunca perde, Porque um cristão, Espera no Senhor, Esperar, Significa, Que você não tem, Imediatamente, Você espera, E vai acontecer, Amém? Então, Diz ele, Essa é a razão, Que o sobrenatural, Atrai as pessoas, Estão olhando, De onde ele vem, De onde vem o sobrenatural, Em qualquer direção, Que eles estão indo, Em que direção estão indo, Em qual, Melhor, Em qual direção estão indo, E aqui, Eu gostaria de parar, Um pouquinho aqui, As pessoas, Nós, Como seres humanos, Gostaríamos, De ter isto, Como Jó, Queria, É ali, É ali, Eu vou ali, Na catedral, E ali, Eu resolvo tudo, É assim que as pessoas pensam, Ou então, Eu vou ali, No tabernáculo, Ali no Tijuca, Ali, E já está tudo bem, Não, Dia após dia, Você precisa, Buscar, O seu encontro, Particular com Deus, É, Dia após dia, Eu sei, Há dons, Há dons, Distinto no corpo, Há homens, Com dons, Como nós temos tido mesmo, Que veio, Que nos visitou, Ministro, Com dons, Para olhar para os enfermos, Sabe por que, Isso mais acontece? Porque isso, Lhe chama a atenção, Porque são homens, Que se dedicam a isto, Para começar, Eles vão, Vão ao mundo, Missionários, E vão, Tratando desse assunto, Eu sei deles, Alguns deles, Que jejumam, Às vezes, Um dia todo, Antes de orar para os enfermos, Agora, Entretanto, Isso já está à sua disposição, O profeta disse, Que o que nós precisamos, É ter uma expectativa, Então, Quando se aparece alguém, Que diz, Olha, Esse aí tem um dom especial, Esse aí vai orar, Já aconteceu muitas curas, Então você, Opa, Então é a minha vez, Mas a sua vez, É agora também, Porque não depende, Inteiramente, De alguém, Que vai fazer isto, É a sua fé, Que vai fazer isso, Você está entendendo? Eu não estou, Não estou tentando, Minimizar o dom, Não é isso que eu estou dizendo, Eu estou dizendo, Que o profeta, Diz ao profeta, Com aquele tremendo dom profético, De revelar o segredo do coração, E diz, Mas isso não te cura, Isso é só para você, Abrir os seus olhos, Deus está aqui, Deus está aqui, Agora, Se você pode crer, Que Deus está aqui, Isso acontece com você, Automaticamente, Amém? Então ele segue dizendo, Veja, As pessoas estão, É, Em busca, Do sobrenatural, Elas querem ver, O sobrenatural, Diz ele aqui, Estão olhando, De onde vem, Ah, Dali, Eu digo uma coisa, Se o homem, Se Deus permitisse, Um homem, Com a doutrina falsa, Com um dom especial, É citando mortos, Curando, Todo tipo de enfermidade, Levaria muita gente, Leva muita gente, Porque as pessoas vão, Porque, É dali, É dali, É, Você está entendendo? Porque a Bíblia diz isto, A Bíblia diz que muitos, Eles vão dizer assim, Mas eu fiz isso senhor, Eu orei em teu nome, E aconteceu, Fiz maravilha em teu nome, Profetizei em teu nome, Ele vai dizer, Mas não te conheço, Então, Nada disto, É o passaporte, Você está me entendendo? Nada, Nada dessas coisas, É a garantia, Porque isso é dado, Sem arrependimento, É, Os dons e a vocação, É dado, É, Então, Não, Não, Nós precisamos disso, Isso está no corpo, Mas o que nós precisamos, É, Crer, Que isso está o tempo todo, A nosso dispor, Vocês estão entendendo? Aleluia, Então, Veja, Ele disse, Estão olhando de onde vem, E qual direção está indo? Há somente um livro no mundo, Que lhe diz isto, Que é a Bíblia, Ela te diz seu destino, A Bíblia te diz seu destino, Tão logo o homem, Descobriu que era pecador, Ele sempre tem tentado fazer, Seu próprio caminho, De salvação, De volta, Tenta fazer alguma coisa, Para dizer, Agora eu estou salvo, Ou eu estou aqui, Ou eu estou ali, Ou eu estou fazendo isto, Ou eu estou um companheirizo com esse, Ou eu estou com esse, Ou com aquilo, Eu estou salvo, A salvação é algo que Deus coloca dentro de você, Você recebe a vida de Deus em você, Você vive, E você se alimenta da palavra, Você é salvo, Então ele volta ali e diz, Ele tenta encontrar seu caminho de volta, E está totalmente perdido, É a razão que eu penso que Cristo, Fez referência de nós, Como ovelhas, Ovelhas e seu pasto, Amém? E ele disse, Alguém já pastoreou ovelhas? Sabe que quando uma ovelha está perdida, Ela está totalmente perdida, E as, E eu já os pastorei, Muitas vezes, E constatei, Que essas ovelhas ali, Quando uma está perdida, Das demais, Ela simplesmente fica ali, Bale até o lobo pegar, Se perde do rebanho, E fica ali balindo, Até o lobo pegar, Ela não consegue encontrar, Seu caminho de volta, Ela está totalmente perdida, Ela tem que ter o seu pastor, Aleluia, Vê, Nós não podemos nos salvar, Nós não podemos nos salvar, Veja, Tentar nos salvar, Seria um leopardo, Remover suas pintas, Suas manchas, Lambendo-as, Quanto mais lambe, Mais, Elas, Brilham mais, Quanto mais ele lambe, Então, É um nascer de novo, Ser salvo, É nascer de novo, Ele continua tomando, Aquela mesma atitude, De tentar encontrar, Seu caminho de volta, Nós descobrimos, Que a primeira coisa, Que ele, Tentou fazer, Foi tomar, E se cobrir, Com folhas de figueira, Para fazer, Para si, A religião, É uma cobertura, E foi isso, Que Adão fez, Fazer, Para si, Um avental, De folha de figueira, E ele descobriu, Que elas, Não, Funcionariam, Por isso, Correu de Deus, Fugiu, Na presença de Deus, Elas não funcionam, Deus condenou, As obras, De suas mãos, Simplesmente, Não as funcionaria, Ele tentou, Construir torres, Para que pudesse, Escapar das inundações, Destruições, Tudo foi, Um plano religioso, Disseram, Olha, Nossos pais, Foram descuidados, Eles podiam, Até calcular, Olha, Ela subiu, A água subiu, Acima daquela montanha, Mais alta lá, Nós fizeram, Um pouco mais alto, Que aquela montanha, Podiam ter, Tudo calculado, E eles fizeram, Construíram, A torre de Babel, Tentaram construir, Disseram, Olha, Nós vivemos aqui, A nossa vida, Se Deus mandar, Chuva aqui, Nós corremos, Para cima lá, E esperamos, E passar a tempestade, Era um plano, Humano, Era um plano, De salvação, Humano, O profeta diz, Isto é as denominações, O homem construiu a igreja, Estabeleceu seus planos, E de repente, Entre eles, Começaram a ter problemas, Como na torre de Babel, Aí, Você vai em qualquer igreja, Você vai ver as pessoas, Buscando Deus, Estão lá, Fazendo o maior esforço, Estão investindo ali, Estão contribuindo ali, Estão trabalhando, Estão formando seminários, Estão tudo, Para aperfeiçoar as pessoas, Mas, Entre eles, Não se acerta, E dentro da própria igreja, Não se acerta, Porque é uma coisa individual, A pessoa tem que encontrar, Deus mesmo, É um encontro com Deus, Todo mundo, Tentando chegar no mesmo lugar, E não se entendendo, Isto é falta, Do encontro com Deus, Aleluia, Então, Tentaram, Tentaram construir torre, Para escapar, E encontrar, Seu caminho de volta, Nessa torre, Deus condenou isto, Confundiu as línguas, E a torre caiu, Cada vez que o homem, Tenta fazer seu próprio caminho, Ele falha, Depois que ele perdeu, Seu companheirismo com Deus, Ele se tornou um andarírio, Teve que se virar, Deus havia cuidado desse homem, Antes disso, Mas agora, Ele constata, Que ele tem que fazer por si mesmo, E é uma coisa bem difícil, Viver por si mesmo, E então, Ele não tem, Um pai amoroso, Para cuidar dele, E lhe protegê-lo, E guiá-lo, E dirigí-lo, E alimentá-lo, E vestí-lo, Cuidar dele, Como ele fazia, Ao invés, Ao invés de voltar, Para Deus, E tentar encontrar, O seu caminho, Não, Ele continua fazendo, O seu próprio caminho, Aleluia, E aí você vê, Que os próprios jovens, Se criam, E se eles não tem, Uma experiência com Deus, Eles tentam, Sair de casa, Porque eles não querem, A censura do pai, De uma mãe, Eles querem, Realmente, Ter a sua própria vida, Mas se Deus, Tratar com eles, Eles sabem, Que o melhor lugar, A melhor proteção, É na casa do pai e da mãe, Está no seu abrigo, Nunca, 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 Guarde isto, Um jovem, Um rapaz, Ou uma moça mesmo, Que por, Por querer liberdades, Deixar a casa do pai e da mãe, Estou falando de pais e mães cristãos, Lários cristãos, Nunca vai se dar bem, Não, Porque tem que haver uma razão, É a sua casa ali, O normal de um rapaz, De uma moça, É sair dali para o casamento, A não ser, Em um caso, Necessidade, Um trabalho, Que as vezes tem que ficar longe de casa, Mas, Abandonar a casa, Simplesmente, Eu saio daqui, Vou morar ali, Porque eu quero ter a minha vida própria, Mas, Que vida própria, Então, Isto é, O mesmo que aconteceu, Aquele mesmo espírito, Tentando afastar a pessoa de Deus, Então, Ele segue dizendo, Veja, Ele quer o seu, Encontrar o seu próprio caminho, Cuidar dele mesmo, Mas isso é muito difícil, Ele tem que cuidar dele mesmo, Na África, A pior coisa que fizeram, Foi ensinar o paganismo, O pagão, Mais difícil, De lidar, É o pagão, Escolarizado, Quer dizer, Que aprendeu, As pessoas, Olha para o mundo, Ele estava apoiando o analfabetismo, Não é isso, O problema, É que o homem e a mulher, Não sabem fazer a diferença, Entre saber uma profissão, Ser um médico, Vamos já começar lá do alto, Aprender leis, Do país, Como um advogado, Ou alguma coisa assim, E Deus, Ele pensa, Porque ele, Ele aprendeu geografia, Aprendeu matemática, Aprendeu história, Ele agora, Ele já sabe, Agora ele já sabe mais do que Deus, É isso o problema, Ah, eu já sei, Não tem nada a ver, Deus não se encontra, Por conhecimento intelectual, Profeta, A pior coisa que fizeram, Foi escolarizar, Os pagãos, Um pagão, Incrédulo, E escolarizado, E você pega um pagão, Que não é escolarizado, O profeta, Diz, Pregou ali na África, Aquelas pessoas, Não sabiam, Qual era a mão direita e esquerda, Mesmo traduzido, Para a língua deles, Tinha lá, Mais de dez, Intérpretes, Quinze intérpretes, Às vezes, Para ser o intérprete, De cada tribo, Não é? Mas eles não sabiam, É, Bem, 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 Pessoas bem analfabetos mesmo, Mas eles reconheceram Deus, E eu digo para vocês, Eu vou falar baixinho aqui, Eu era assim, Eu não vivia na África, Mas eu não sabia nada, Mas eu encontrei Deus, Eu não precisei ir para a escola, Para encontrar Ele, Depois eu fui para a escola, Um pouquinho, Não é? Eu sei o que a Câmara Branca está dizendo, Porque aconteceu comigo, Não é? Aconteceu comigo, Mas, Escolarize-o, Escolarize-o, E Ele sabe mais disso do que você, Ou do que Deus sabe, Ou de qualquer outro, Sabe? Há somente uma coisa, Que Ele precisa, É de Cristo, Leve Cristo para Ele, O profeta diz assim, Não adianta você dar um folheto para Ele, Leve Cristo para Ele, E eu lhes digo, Em sua própria maneira de viver lá, Eles poderiam ensinar ao mundo cristão, Valores morais, Mais do que eles não saberiam nada a respeito, O profeta diz, Aquelas tribos, Tinha moral, Moral, Analfabetos, Mas tinha moral, Ele disse, Quando aquela jovem ia casar, Antes de casar, Tinha que ter prova que ela era virgem, Se ela, For encontrada, Culpada, Ela tem de, Contar, Com qual homem ela fez isso, E então, São mortos ambos, Aplicava a lei, A lei, Mesmo sendo analfabetos, E eles fizeram isto, Vê, Agora veja você, Se eles aplicassem essa lei aqui em Los Angeles, Nos Estados Unidos, Nessa noite, Haveria uma matança, Não haveria, É, Não, Não havia vida noturna na África, O professor daquilo não tinha vida noturna na África, Não, Eles vivem mais alto, Mais limpos, Moralmente, Do que nós, Que nos chamamos de cristãos, Se uma mulher, Alguma vez, É encontrada, Culpada de sair, Ou de ser desonrosa, Para com seu marido, Ela é morta ali, Com o homem que vive com ela, Sim senhor, Não há imoralidade entre eles, Eu nunca encontrei, Um caso de doença venérea, Entre eles, Em todos os discernimentos, O homem sabia, Não havia, Porque isso vem da vida imoral, Em nenhum deles, Encontrei, Encontrei tuberculose, Outras coisas, Lepra, Mas nada de imoralidade, Desse tipo de doença, Nada, Porque eles não tinham imoralidade, Não eram imorais, Mas quando encontraram, Com os homens civilizados, Tornaram-se imorais, Aleluia, Que Deus nos ajude, Estamos pensando, A base do companheirismo, Queremos, Deus nos permitir, Poder seguir aqui, Num próximo culto ainda, Falando dessas coisas, Há realmente, Um caminho de comunhão com Deus, A mensagem do irmão Brana, Veio nos trazer a isto, A comunhão com Deus, Veio nos colocar, Em um verdadeiro companheirismo com Deus, E uma igreja, Em companheirismo, Amém? A igreja do Deus vivo, Tem verdadeiro companheirismo, A igreja, Não vai se unir lá, Ela se une, Aqui, Ela é o corpo aqui, Por isso ela sobe, Para encontrar com Cristo, Vamos nos colocar de pé, Vamos contar este corinho, Anelo, Anelo a Cristo, Aleluia, Anelo, Anelo a Cristo, Anelo da minha alma, Por ele, Sentir bem perto, Sua presença, Anelo da minha alma, Anelo da minha alma, Por ele, Anelo, Anelo a Cristo, Anelo da minha alma, Por ele, Sentir bem perto, Sua presença, Anelo da minha alma, Anelo da minha alma, Por ele, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor, Que possamos verdadeiramente, Anelar, Anelar o Senhor na nossa vida, Que possamos, Que possamos, Em tudo, Nos colocar, Na sua presença, E, Permitir, Que o seu Espírito, Nos conduza, Como disse o profeta, Não, 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 Fuja dele, Se você é um filho, Se você é um filho, Uma filha, Venha para ele, Corra para ele, E diga, Senhor, Eu preciso de ti, Você sabia, Que Deus, Nem mesmo, Ele, Ele, Ele nos rejeita, Porque pecamos, Mas porque rejeitamos, O perdão, Porque fugimos dele, Não, Vamos orar, Agora, Chegou aqui, Pedido de oração, Liane Linhares, Pede oração, Por sua filha, Ana Paula, Que está, Sendo, Atormentada, Por um espírito, De depressão, Nós estava falando, Vamos colocar, Diante do Senhor, Também, Meu filho, Abimael, Chardozim, Está pedindo oração, Pela, A Júlia, Que está, Com dor, No ouvido, E com febre, Não é? Vamos colocar, Diante do Senhor, E vamos orar, Ele conhece, Nossa necessidade, Pai Celestial, Amado Salvador, Tu és o nosso socorro, Bem presente, E o Senhor, Já consumou a obra, Na cruz, Que nós somente, Queiamos, Pai, Tomemos a promessa, Do Senhor, Porque, O Senhor, Não veio aqui, Morrer, Por morrer, O Senhor, Morreu, Para resgatar, Toda a semente, De Abraão, Todos os filhos, De Abraão, Aleluia, Para lhes dar, Saúde, Perdão, Dos pecados, Vida, De comunhão, Com Deus, No nome, Do Senhor, Jesus, É que oramos, E os colocamos, E os colocamos, Nas Tuas mãos, Pai, Colocamos, Nas Tuas mãos, Que ela tenha, Um encontro contigo, E seja, Completamente, Livre, Por Teu poder, Senhor, Está entregue, Nas Tuas mãos, Oramos, Pela pequena Júlia, Também, Minha neta, Com essa febre, Essa infecção, No ouvido, Que o poder, De Jesus, O toque agora, E que ela, Receba a cura, No nome, De Jesus Cristo, Pai, Está entregue, Nas Tuas mãos, Para a glória, Do Teu nome, Nós oramos, E entregamos, Ao Teus cuidados, Pai, No nome, Santo, Senhor Jesus, E para a Sua glória, Pai, Em nome, De Jesus, Em nome, Do Senhor Jesus, Abençoa, Cada um, Do Teus filhos, Pai, Em cada lugar, Colocamos, Nas Tuas mãos, Que o Senhor, Continue, O sustentando, E abençoando, Manifestando, A Tua infinita, Graça, Pai, Em nome, De Jesus Cristo, Em nome, Do Senhor Jesus, Estão entregue, Aos Teus cuidados, Pai, Pedimos, Ainda, Que abençoe, Os trabalhos, Neste final de semana, Colocamos, Nas Tuas mãos, Que o Teu Espírito, Nos assista, Pai, E o Senhor, Manifeste, A Sua graça, Que tenhamos, Em tudo, O poder, Do Senhor, Manifestando, Trazendo, Libertação, Salvação, Gozo, Do Senhor, Para a glória, Do Teu nome, Pai, Estão entregue, Nas Tuas mãos, No nome, Do Senhor Jesus, No nome, Do Senhor Jesus, Dizemos, Obrigado, Pai, Muito obrigado, Senhor, No nome, Do Senhor Jesus Cristo, Em nome, De Jesus, Do Senhor 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 Jesus,